Olá, queridos amigos, muito boa noite, uma alegria ter aqui nessa mesa redonda de hoje, nessa roda de conversa, estudiosos dedicados ao conhecimento espírita e que têm grandes contribuições no tempo presente na tribuna das casas e em todas as oportunidades de divulgação. Hoje nós estamos recebendo aqui Cris Mascarenhas, lá de Recife, a Norma de Sergipe, não é Norma, isso mesmo está certo, não é? E a Marcela Orsini de Belo Horizonte, não é? Todos os amigos muito queridos que nós convidamos, dada a temática que vamos abordar. Então, boa noite para a roda de conversas para os amigos presentes. Começando aí com a Cristina, com a Cris. Vamos, boa noite, Rubatino, Norminha, Orsini, amigos que já estão aqui conosco, gratidão, né, por essa oportunidade enriquecedora de refletirmos juntos. Esperamos que seja útil, seja consolador. Pois é, boa noite, Cris, boa noite, Marcelo, boa noite, Rubatino, boa noite a todos que estão nos aguardando, aos que vão assistir agora, aos que vão assistir depois. Então, também, boa tarde para quem for assistir de tarde, bom dia para quem for assistir de manhã, né? Nós sabemos que muita gente, né, Rubatino, assiste depois, né? Cada um com suas atividades, gente que está trabalhando, chega da faculdade, chega de tarefas espíritas. Eu mesmo acabei de chegar de uma nas carreiras para estar aqui, estava dando uma palestra presencial e, assim, a gente acaba assistindo depois. Então, é com muita alegria que a gente volta aqui e está com pessoas tão queridas, né, com a Cris, com você, Rubatino e com o Marcelo também. Muita paz a todos os irmãos e irmãs. E a norma cobriu todos os períodos, acho que faltou só a madrugada, então vou cumprimentar aqueles que vão assistir na madrugada também. Olha, muita luz para todos nós, que nós possamos, né, cobrir aí o assunto que foi escolhido aí pelo nosso anfitrião Rubatino, da melhor forma possível, que possa atender aí o anseio dos irmãos e das irmãs que estão nos assistindo nos dois planos da vida. Ah, com certeza, vai ser uma noite de boas reflexões. Então, olha, a nossa alegria aqui, né, pela presença da Ana Lina Salles, né, de Diadema, em São Paulo, a Graça Lima, de Belo Horizonte, Fernanda Minhares, olha só, de Floripa, né, a Sônia Ruas, a Maria Sueli Manheiros, muitas pessoas queridas, Vera Mendes, Dalton Castro, meu Deus, muitos amigos queridos, Rogério Bernini, marido da Conceição Rocha de Barbacena, da Cidade das Rosas, uma belíssima cidade de Minas Gerais, Carolina Carvalho, do Rio, Isabel de Carandair, Minas Gerais, pessoa muito querida, né, e tal, tantos outros que estão chegando aqui, doutor Jorge Brown, de Belo Horizonte, né, sejam todos muito bem-vindos, o tema de hoje é um tema que trata da gente identificar, né, as... por que tantas lutas, tantos problemas existem nesse mundo, né, a ponto do próprio Cristo dizer, né, na vida tereis aflições. Então, a gente olhando essa afirmativa do Cristo, né, e vendo as dificuldades de toda a ordem, quem, por exemplo, milita no atendimento fraterno, nas visitas fraternas, encontra um oceano de ansiedade, de angústia, de incertezas, conflitos, e as pessoas batendo a porta de uma igreja, de um templo, né, de algum lugar onde se possa buscar a ajuda de Deus, e muito em particular na doutrina espírita, onde a gente vê o quantitativo grande de irmãos e humanidade superando as suas próprias dificuldades do dia a dia, se reencontrando com a fortaleza com bom ânimo. Aí, eu gostaria de colocar pra essa... esses amigos muito queridos, pra gente começar nossa conversa ainda dentro do plano físico, né, por que que a gente tem dificuldades de toda a ordem e as experiências de umas pessoas são muito diferentes de outras, de tal maneira que os parecem terem sido contemplados com menos dificuldades e outros com mais, e a gente sabe que não é bem assim, mas por que é assim, então, né? Vamos começar aí pela Cris, né? Vamos, vamos lá. No mundo teveis aflições, né? Por quê? Eu vou lá no livro de Joana, chamado Psicologia da Gratidão, e não é à toa que é o livro, né, da série psicológica, que é um grau realmente alto de maturidade, e ela diz assim, que o pensar corretamente contribui para a produção dos neurotransmissores do bem-estar. E aí o self termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento que restaura a saúde. Então, veja, você trouxe justamente ansiedade, angústia, angústia, incertezas, todo tipo de dor e muitas delas dores mentais, né? Então, é interessante porque já fala aqui da atuação do espírito sobre a matéria, sobre o mundo físico, o reflexo que tem no organismo, e ela traz o sentimento de gratidão, como uma das formas da gente conseguir ir neutralizando, tratando essas aflições em torno da saúde mental, especialmente, né? Ela diz que esse sentimento de gratidão exterioriza-se como significativas emoções de reconhecimento. Ela fala que é uma maturidade espiritual que a gente tem, quando a gente chega ao nível de ser grato, né? Porque a gratidão real, na realidade, a gente distorce um pouquinho, não sabe exatamente o que é, a gente confunde muito. Hoje em dia, inclusive, no lugar de a gente dizer obrigada, muito obrigada, a gente diz gratidão. E a gente nem sabe o que é gratidão, na realidade. E é tão bonito a gente dizer muito obrigado, né? Porque quando o Tomás de Aquino faz aquela tese lá dele, ele quer dizer que o muito obrigado é porque eu estou lhe devendo algo, por algum benefício. Então, eu estou obrigado a te retribuir. Só que a gratidão não é retribuição. A gratidão não é gentileza. Ela não é simplesmente uma convenção, uma educação, que eu digo gratidão simplesmente. Ela diz que a gratidão, ela realmente se manifesta quando a gente, em situações de dores, desagradáveis, de sofrimento, né? Que estamos com a nossa sombra ali, né? E atuando, nós conseguimos, com ela, passar por esses momentos num estado de calma, de tranquilidade, que a gente robustece a fé, inclusive. Quando Jesus disse isso, ele não quis dizer, ele não estava trazendo uma tese pessimista, mas realista, porque nós estamos num processo evolutivo. E esse processo evolutivo, a gente faz o estágio no plano físico, no corpo físico. E tendo que aprender ou que resgatar, porque a gente se desviou das leis divinas ou das leis naturais, a gente vai passar por um processo de dor. Mas a gente precisa entender também que a dor é o último recurso que Deus usa como ferramenta. Ele quer que a gente use o amor. É pra gente amar. Inclusive, a gente fazer o bem pra humanidade, estender pra humanidade, né? Então, as dores que a gente passa, essas aflições, são consequências desse desvio da lei ou de provas. O que são provas? São situações desafios. São situações que, às vezes, eu mesma pedi pra passar, pra consolidar alguma virtude que eu vinha desenvolvendo. Por exemplo, é como a prova mesmo, no final do ano, o teste que a gente faz. Com qual objetivo? Impulsionar. Ambas impulsionam tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral. Pra gente poder seguir, né? Então, o motivo pelo qual a gente passa faz parte da nossa jornada como espírito imortal em busca e no sentido, em direção à nossa felicidade, à nossa angelitude, né? É um convite ao trabalho. No mundo tereis aflições é um convite a gente realmente atuar nesse campo do Senhor, que a gente sabe que o campo do Senhor é o nosso coração, mas o campo do Senhor também é a Terra. É o planeta Terra onde a gente está atuando, né? É verdade, né, Cris? Que maravilha. O Marcelo Ossini está ali altamente pensativo, desejoso de entrar. Vamos lá, Marcelo. Estou aqui anotando umas coisas enquanto a Cris nos ensina, né? Os conhecimentos dela, muito bons. E a gente fica feliz de poder compartilhar com as pessoas, né? Que têm esses conhecimentos. nós estávamos aqui refletindo que a doutrina espírita, ela também preza pela simplicidade, né? As pessoas precisam e devem se aproximar da doutrina espírita compreendendo que as coisas são, na verdade, simples. Os ensinamentos são básicos e lógicos. Então, por exemplo, o livro dos Espíritos traz para nós que todos os Espíritos, quando alcançam o estágio ominal, já superando mineral, vegetal, animal, chegamos no estágio que o princípio inteligente se torna Espírito e aí vai poder exercer o raciocínio. Então, quando chega nesse ponto, todos começam como simples e ignorantes, com um vasto caminho evolutivo diante de si, como estava explicando a Cris. E nas bem-aventuranças, Jesus iniciou dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o pobre de espírito, ele pode ser compreendido também como sendo o espírito no início da sua caminhada evolutiva. Ele ainda não tem capacidade de discernimento, ele precisa experimentar as coisas para poder saber julgar, por próprio mérito, qual é o melhor caminho. Mas ele está já com o determinismo de alcançar o reino dos céus, ou seja, o patamar mais elevado na evolução, o campo da pureza espiritual. Só que o caminho que Deus, nosso Pai, determinou para todos nós não é um caminho de privilégios, não é um caminho de facilidades, não é um caminho que nós conquistamos as coisas porque nós somos dessa ou daquela religião, dessa ou daquela família, ou temos tal ou qual sobrenome, tal ou qual posse, não é nada disso. O caminho nosso que vai nos oferecer um galardão, uma vitória pessoal, é o caminho de construção individual, por um esforço transformativo. Então nós precisamos realmente aprender com as nossas experiências e entender que esses obstáculos, essas vicissitudes, as dificuldades que vão resultar em aflições e preocupações muitas vezes em nossas vidas, podem também serem todos eles superados à medida que nós vamos conquistando a luz do esclarecimento e, consequentemente, o consolo para as nossas almas. Assim, essa dor que surge para nós de vez em quando, ela passa a ser suportável e não se transforma em sofrimento, é apenas dor. Mas nós temos aquela confiança, aquela certeza que será superada porque nós haveremos de conquistar essa liberdade que vem com o conhecimento da verdade como disse o próprio Cristo. Então, para a gente finalizar o nosso pensamento, o Espiritismo nos consola pelo esclarecimento e Deus nos dá novas oportunidades, novas chances no processo da reencarnação. Isso é um fator muito básico e muito importante que a gente deve ter com muita fé e muita confiança em nosso coração para que a gente siga confiante as nossas atividades e tarefas a despeito das dificuldades. Olha, nosso sinal está sendo transmitido aí por vários parceiros em todas as mídias do Grupo Cheira. Então, ele está sendo visto por todos os cantos aí do Brasil, aos amigos queridos que nos assistem, né? A nossa alegria, pelas suas presenças amigas, mandem suas perguntas, seus questionamentos que serão muito bem recebidos entre nós, viu? E dependendo da natureza deles, podemos até colocá-los em discussão aqui na roda de conversas. Aí o nosso cumprimento também ao doutor Brasileiro de Santana, nosso particular amigo que está conosco hoje, ao Salmo Soares, muitos amigos queridos que estão conosco, né? O João Siqueira, né? Também outro amigo especial, a Elisabeth Barbosa, a Tânia Mara Santos, que todos têm uma noite maravilhosa, né? E a Luísa Barbosa também está conosco hoje. O sinal da doutora Norma saiu momentaneamente, mas ela vai voltar já. Enquanto a gente, ela volta, vamos pensar o seguinte, mas nós estamos predestinados, a sermos felizes, né? Deus não nos criou para o sofrimento, né? E sim para a felicidade. E como é que a gente pode compreender sendo feliz mesmo diante de situações que nos põe à prova a cada instante, que nos desafiam as energias, nos fustigam, né? E nos trazem tantas inquietudes, né? Porque os que nos procuram, buscando saber por que a vida é assim, o que é que eu posso encontrar aqui no espiritismo, que é diferente de outras cidades. Então, Cris, enquanto chega ali à norma, né? Vamos lá. A gente vai lá nas bem-aventuranças e Jesus coloca condições e consequências para nós sermos felizes, né? É uma promessa a bem-aventurança. Felizes serão, bem-aventurados serão. Então, quando ele diz isso, ele já está falando que é uma conquista. Quando a pessoa não tem a noção da imortalidade, da vida futura, isso se torna incompreensível, porque o que vai justificar, por exemplo, alguém que nunca fez mal nenhum está no sofrimento, mas não há injustiças, né? Como a gente sabe, há injustiças, mas não há injustiçados. Então, quando a gente amplia esse ponto de vista para a imortalidade, a gente compreende que teve um passado, né? Que se a gente não encontra na encarnação atual a causa do nosso sofrimento, a gente vai ter nas pretéritas, nas reencarnações pretéritas. E aí essa confiança na justiça divina e essa fé na vida futura, que tudo vai passar, que nós iremos receber o que Jesus prometeu, porque ele prometendo, a gente não tem dúvida que não receberamos, né? Então, essa certeza vai nos dar uma tranquilidade e calma para aguardar, para esperar, para ter paciência de passar por todas as tribulações, porque temos uma recompensa lá na frente. Então, isso vai nos... Três coisas, né? Que tem lá no evangelho, dizendo que se a gente pedir com confiança, Deus dá paciência, resignação e coragem. Então, em contato com os amigos espirituais, em conexão com a oração, nós vamos saber o que pedir, pedir essas condições para poder suportar as nossas provas e as nossas expiações, com vista a essa vida futura. Fica difícil quando a pessoa tem uma visão apenas materialista, de compreender realmente. Norminha, voltou. Voltei, sim. Doutora Norma, não sei se não, saiu aí, né? Então, seja muito bem-vinda de novo, viu? Mas, e diante disso que a gente acaba de discutir, né? Como é que a senhora sintetizaria, né? Toda essas dificuldades que enfrentamos no dia a dia das nossas vidas pessoais. Pois é, a beleza da doutrina espírita, né? Na verdade, só para reforçar o que os meninos já falaram tão bem, né? A beleza da doutrina espírita é trazer a real profundidade do que significa a nossa existência, né? A nossa existência terrena, que na verdade é apenas um dos diversos momentos que a gente passa no nosso trânsito evolutivo, e as aflições, né? Que são inerentes a todos nós, que na verdade não começam nem na nossa condição humana. Então, a gente faz uma trajetória pelos diversos reinos, eles também passam por tribulações, né? Por desafios, e é nesse processo de desafios que começa lá no começo, inclusive, às vezes, a gente vê mensagem dos nossos amigos espirituais colocando, lembre-se que a pedra bruta passa pelo limalho, né? Passa pelo esmeril para poder se transformar nos objetos, nas construções que a gente usufrui. Então, já vai passando, o vegetal também vai passando pelos seus processos, e isso vai justamente nesse desenvolvimento do princípio espiritual junto ao princípio material, é que vai desenvolvendo essa consciência que quando chega na condição humana, a gente tem esse despertar, esse acordar, essa consciência de responsabilidade, de poder responder por tudo que nos acontece. E aí, a doutrina espírita nos esclarece justamente sobre a utilidade de tudo que a gente passa. Então, o Cris tocou muito bem quando falou sobre a questão da gratidão. É um grande segredo, né? Essa conexão da gente com poder valorizar e agradecer cada momento da nossa existência, mesmo os momentos mais desafiadores, mais aflitivos, porque ali a gente está tendo mais uma grande oportunidade na vida. Seja oportunidade de aprimoramento moral e espiritual, ainda que aquela aflição não esteja vinculada ao, digamos assim, ao fato equivocado do passado, né? Nem todas as aflições têm vínculos kármicos, mas principalmente quando é a oportunidade da gente poder fazer um reparo, da gente poder transmutar as nossas negatividades. Então, seja em que circunstância for, e aí a beleza dos nossos, digamos assim, nossos espíritos iluminados, que são capazes, a começar pelo exemplo do nosso Mestre Jesus, que veio para cá e não veio numa posição confortável, pelo contrário, passou pelos desafios mais dolorosos, né? Que uma alma seria capaz de passar, ninguém gostaria de estar no lugar dele, né? E dando esse exemplo do que que a gente faça, né? Quando ele fala no mundo tereis aflições, né? Essas aflições são essas, esses esmerios da nossa personalidade, esses esmerios para o nosso, a nossa individualidade se aperfeiçoando cada vez mais, né? E no processo, quando a gente compreende, aí é quando eu digo de novo a questão da beleza da autônoma espírita, quando a gente compreende a respeito da vida futura, a respeito da imortalidade da alma, né? Que são esses dois grandes princípios, são fundamentais, fazem a diferença no processo do autoconhecimento do ser humano, porque imagine se eu não tenho isso, né? Como base na minha formação espiritual, como eu vou entender esse sofrimento? Como eu vou entender a tribulação? E posso enveredar pelo caminho que muita gente está fazendo, eu digo muita gente porque há muitos que no momento do desespero desistem de viver, achando que pode acabar com a própria vida, porque não tem cuidado, às vezes acredita, mas não internaliza essa coisa de que a vida continua, que eu não tenho o poder de destruir a minha vida, que cada aflição que eu faço é uma oportunidade de amadurecimento psicológico e espiritual, então a gente vê a diferença que os princípios trazidos, né? Através de Kardec, fornecidos pelo mundo espiritual, proporciona em nossas vidas, né? A beleza de a gente saber da imortalidade, que a vida continua e que tudo tem uma fundamentação, que tudo tem um objetivo, e aí a gente desfruta desse sentimento, né? Que vocês bem lembraram, né? Do sentimento da gratidão, a gente agradece por tudo, mesmo passando pela maior adversidade. Eu não sei se sou eu só, eu não estou gostando. Aí eu fechei o microfone aqui. Mas olha só, é, está chegando aqui conosco, Alice Mourão, ela de Juiz de Fora, também é uma alegria ter essas pessoas amigas conosco. Mas no Evangelho Segundo do Espiritismo, Marcelo, tem uma parte interessante lá no capítulo terceiro, no capítulo 11, que diz assim, No vosso mundo precisais do mal para sentires o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciar a saúde. E aí eu passo para você comentar, Marcelo, te perguntar, e aí? Se nós não enxergaríamos a luz, se nós já tivéssemos recebido, é necessário que a gente corra atrás dela, talvez, não é, Marcelo? Uma sabedoria bem simples e fácil da gente perceber, né? Qualquer um de nós, quando cai numa enfermidade que nos derruba, às vezes, por alguns dias de cama, nós nos sentimos completamente tolidos na nossa liberdade. E aí nós começamos a valorizar o momento que nós estávamos saudáveis. Aquele momento que uma descarga atmosférica interrompe um circuito de distribuição de energia na nossa cidade, nós ficamos no escuro, aí nós não temos mais geladeira, televisão, iluminação, elevador para com gente dentro e tal, como é que a gente se sente? Completamente perdidos. Aí nós valorizamos tudo isso que a gente tem no nosso dia a dia. Então, na verdade, o mal ou a ausência das coisas é que faz com que a gente valorize aquilo que a gente tem e que depende, né? Mas, interessante, nós estávamos recordando aqui, nós temos um companheiro de reunião mediúnica e outro dia ele usou uma expressão que nós achamos engraçado, mas também fizemos uma reflexão que havia um fundo de verdade. Ele disse, olha, gente, eu sou culpado de tudo. Então, agora nós, inclusive, estamos aproveitando isso, qualquer coisa que der errado, a gente põe a culpa nele, porque ele falou que é culpado de tudo, né? Mas, falando agora filosoficamente, as coisas que acontecem em nossas vidas que nos desagradam, de certa forma, elas dependem de nós, porque ou são problemas que surgiram devido a ações nossas em vidas passadas e que nós estamos colhendo agora as oportunidades de reparação, ou são problemas que nós estamos, vamos dizer assim, trazendo para a nossa realidade nessa vida mesmo, né? E se não for nem uma coisa nem outra, é aquela tribulação que Deus coloca ali no nosso caminho para falar assim, vamos ver se você já está merecedor de subir mais um degrauzinho no seu patamar evolutivo. Então, no final das contas, tudo tem a ver conosco mesmo, tudo tem a ver com a nossa própria vida, com a nossa maneira de pensar. Quando nós inculpamos as outras pessoas pelas dificuldades por quais passamos, ou pelos recursos que perdemos, seja lá o que for, no fundo, nós fazemos uma análise rasteira, porque se nós tivermos tranquilidade, se nós tivermos paciência, e se nós fizermos uma reflexão mais profunda, nós vamos dizer assim, como foi sugerido aqui pela colega de Florianópolis, né? A Fernanda, ela estava falando que a gente deve agradecer a dor que tem no nosso caminho, e realmente é exatamente isso. Quando a gente consegue chegar nesse campo de gratidão, que se não me engano a Cris falou muito disso na primeira exposição dela, né? Quando nós chegamos nessa condição é porque nós estamos compreendendo a filosofia real da vida, os motivos pelos quais nós passamos por esses obstáculos, e que tudo faz parte de um grande planejamento divino para nos colocar no caminho certo, num caminho de iluminação. Portanto, nós vamos, voltando aí ao que o Rubatino colocou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, devemos desafiar a nós mesmos. Esse mal aí não vai fazer bem para mim? Essa enfermidade não foi, por exemplo, para evitar que eu fizesse uma coisa pior? Aquela pessoa que me furtou, será que ela não estava com maior necessidade do que eu para ter esse objeto? Então nós temos várias maneiras de encarar esses momentos de aflição ou de angústia, né? Uma separação, qualquer que seja o problema que nos tolhe o coração, é uma oportunidade para que a gente reflita com mais calma, e aí estão também os livros espíritas, os pensamentos dos espíritos superiores para nos ajudar a sedimentar essa fortaleza íntima e que vai nos permitir caminhar em direção à luz. Ok, Marciana, então, Cris, o que você diria? Você quer que eu repita a frase aqui do Kardec? Não, não sei. Foi interessante porque eu conectei com a gratidão, tudo a ver, porque inclusive tem pesquisas que dizem, até com dependentes químicos, que a gratidão vem de uma necessidade, de uma escassez. Então, por exemplo, se eu tenho um filho e eu dou tudo de material para ele, ele não pediu, ele nem teve aquela necessidade, mas eu coloco aquilo para de repente suprir alguma coisa, e aí depois eu reclamo porque ele não é grato, porque ele não valoriza, mas ele não sentiu a necessidade daquilo, ele não fez aquilo, ele não pediu. Então ele não vai ter gratidão, essa gratidão não existe realmente, da parte dele, né? Uma pessoa que passou fome, mas fome assim, de não ter o que comer durante dias, recebe um prato de comida, ela vai ter gratidão, porque teve a escassez. Então, fala muito justamente disso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente não sabe porquê, mas, por exemplo, nossa, eu nunca tive um problema de saúde, mas eu sou tão grata por ter saúde. que experiência que eu tive numa outra encarnação, talvez, com doenças, né? E aquilo ali me fez pensar muito em como era boa a época, que eu era saudável, que eu podia caminhar, que eu podia comer tudo. Então a gratidão vem disso, dessa escassez, dessa falta, é importante realmente para a gente valorizar, né? Infelizmente a gente tem desafio, até diz até assim, né? Só dá valor quando perde e não deixa de ser uma verdade, né? E aí, Norma? Pois é. Lacan, o grande psicanalista francês, ele já falava que a falta que move o homem e a falta que move o progresso, né? Então a gente precisa sentir falta até para valorizar as coisas, né? se você tem tudo, né? Como já foi colocado, né? Como é que você vai lutar? Como é que você vai aprender, né? Como é que você vai buscar? Como é que você vai criar? Como é que você vai desenvolver a espontaneidade, né? A criatividade. Então, a sabedoria divina, tudo que a ciência descobre, a gente sabe que primeiro o projeto é lá de cima, né? A gente só imita aqui, né? Só imita. O próprio Jesus já dizia buscar e as farei, já estava dizendo que a gente precisava buscar as coisas, né? Aquilo que a gente desejasse, as nossas necessidades, né? Então, a gente que às vezes confunde, né? Pensa que o que a gente deseja é o que a gente necessita. E a própria psicanálise também diz isso. Nem sempre o desejo está em sintonia com o nosso eu superior. Às vezes o desejo é o desejo do ego, né? O desejo das nossas limitações, né? E a proposta é essa busca, é esse encontro, esse autoencontro, né? Que eu gosto muito de lembrar muito daquela pergunta que Jesus faz para Bartimeu, né? Bartimeu, o que queres, né? Óbvio que Jesus sabia que ele estava desejando ali se ele era cego, Bartimeu, né? Bartimeu, eu podia até, numa linguagem popular, como a gente vê o povo quando a gente faz uma pergunta, que pergunta é essa? Mas começa a dizer, tolerância zero? Mestre, você não sabe que eu sou cego? Quero que me dê a vista, né? Mas, assim, ali é uma pergunta socrática, é uma pergunta psicanalítica, a gente faz isso, né? No campo da psicologia, da psicanálise, né? O que que o sujeito quer de fato? Chega se fechando de algo, né? Mas não se dá conta da sua real necessidade. Aquele que ele está passando, volta à questão da aflição, na verdade, é um, digamos assim, um sinal de alarme, é um alerta. Tudo que nos acontece, né? Inclusive, a escassez, a gente busca muito suprir. E, principalmente, essa suprência, a gente busca no plano material, né? Eu gosto muito quando o Kardec, lá no final do livro, dos Espíritos, traz muito essa questão, né? Com relação à felicidade, a confusão que a gente faz com relação à felicidade. Vai lá nas perguntas 920, 924, por aí, quando ele traz essa questão do que é que nós buscamos. Nós buscamos preencher as nossas existências com coisas para dar conta do nosso ego, das nossas limitações. E o tempo inteiro, a vida está nos confrontando com o que realmente nos falta, com o que vai preencher o nosso vazio existencial, preencher o gerente da nossa alma. E é preciso que a gente se confronte com essas faltas para que a gente, realmente, faça esse mergulho no nosso eu interior. Essa viagem tão difícil de fazer, né? Muito mais fácil a gente, quem pode, juntar um monte de dólar e euro a querer fazer uma viagem para a marca do que fazer uma viagem para dentro do seu próprio coração, né? Já nos alerta os Espíritos com relação a isso, nos chama a atenção. Então, essa viagem difícil que a gente vai fazer, vai se confrontar com a busca, com o que realmente falta no nosso ser, na nossa alma, para que a gente adquira aquilo que Kardec chama da autêntica felicidade, que é você ter as necessidades materiais para a sua sobrevivência, não ter o supérfluo, você não precisa estar correndo atrás do supérfluo, e você ter a paz de Espírito, a paz no coração. E essa paz, a gente não pode prescindir do que Cris fala, da gratidão, né? Porque quando você se conecta com a gratidão, que inclusive é um dos objetivos da prece, né? Louvar, pedir e agradecer, né? A gratidão está lá na questão da prece, né? Então, eu valorizo cada momento da existência como uma oportunidade de aprendizado. E a falta vai fazer com que eu procure enxergar o que é que realmente me falta, o que é que realmente você quer, o que que queres, né? Aquela pergunta que Jesus faz a Bartimeu, o que que você quer? Ali ele não estava só se propondo a curar a visão material de Bartimeu. Ele estava querendo que com aquele momento, que o Bartimeu se confrontasse também com a necessidade de refazer o seu caminho, a partir do momento em que lhe é devolvida a visão. E essa questão da cegueira psicológica e espiritual, né? Essa questão remete a gente, né? A necessidade da gente enxergar realmente o que a gente precisa, enxergar o que é que nos falta de fato. Que bacana. Norma, você é, na vida profissional, é psiquiatra, não é? Isso. Pois é. Foi linguagem própria dos profissionais da área. É, foi muito interessante as suas observações. Mas eu queria trazer de volta, eu não chamei todos, só faltou a Cris, né, Cris? Não, eu falei, eu fiz um comentário breve sobre a grafidade. Ah, foi mesmo, é. Então, há uma, ainda dentro desse mesmo texto que eu citei, de Kardec, lá no livro Evangelho sobre o Espiritismo, tem uma outra coisa que chama extremamente a atenção de quem lê com mais acuidade, com mais interesse. Porque assim, nós, os seres humanos, privilegiamos o que não é bom no nosso trato diário, né? Você tem uma notícia muito boa, ah, sim, é, Vita, tá bom, é, que bom, né? Mas se for alguma coisa que não é boa aí, sim, ah, evitemos minúcias, detalhes, fazemos paralelos, comparações, né? Parece que a gente tem ainda, dada a nossa condição primária, né, dentro da evolução, do processo de evolução, nós ainda adotamos, com uma prática diária, falar de coisas que não são boas. E olha só o que o Kardec escreveu, né? Que interessante. O homem foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, né? Quer dizer, não foi Deus de ninguém, né? O homem que criou aquelas figuras, né? Que representam o sofrimento, as ameaças, né? O convencimento pelo medo, né? E aí, mas o homem nunca pôde imaginar as alegrias de um outro plano que ele ainda não descobriu. Por quê? Porque, sendo inferior, só é experimentado coisas desagradáveis, né? Jamais entreviu algo além disso. Então, pode, pois, falar daquilo que não conhece. À medida, porém, que o homem se eleva, se modifica, o horizonte lhe dilata, e ele passa a compreender que está diante de si mesmo, o próprio bem. Como assim ele compreendeu o mal que estava atrás dele até meio pouco tempo. Interessante, né? A gente começa a migrar de uma visão extremamente material para uma perspectiva, que a gente vai trabalhar no bloco um pouco à frente. mas não é interessante a gente... Por que será, Cris, que nós contemplamos mais? Por exemplo, se tiver uma notícia no jornal, a maior parte das pessoas colecionam aquelas que não são. Ah, foi descoberta a vacina para a Covid-19, isso vai beneficiar sob maneira das crianças. Ah, que legal! Pois é, que bom, né? É tudo, né? Se for alguma coisa diferente que não for boa, aí a gente valoriza. Não é, Cris? Por quê? Até quando a gente pensa nas emoções básicas, as básicas mesmo, vocês têm mais negativos do que positivos. Tristeza, raiva, nojo, aí vem alegria, uma só, alegria e surpresa. Isso é uma maneira de proteger a própria evolução, a sobrevivência da espécie. Isso aí é natural para a gente ficar atento ao perigo. Só que nós não somos mais esses animais que agimos por instinto. A Joana de Angelis diz que nós agimos irrefletidamente e sem necessidade, porque nós já temos a capacidade de pensar antes de agir e de fazer escolhas. E nós somos o resultado das escolhas que fizemos. quando eu fico com esse olhar, eu deixo que esse instinto, essas emoções básicas, elas reajam, elas vêm à tona sem um controle meu, sem uma interferência, sem uma reflexão, sem uma parada para pensar antes de falar, de agir, sem respirar para poder me equilibrar. eu vou agir ali naquelas emoções que estão preparadas já para desencadear tudo que meu corpo precisa para reagir, para fugir, para enfrentar. Então, realmente, o cérebro da gente funciona dessa maneira, se acostumou. Aí é que está o esforço. Eu, sabendo disso, a necessidade do conhecimento, do estudo, eu, sabendo disso, eu tenho que fazer um exercício para prestar atenção no que eu recebo. Aí é que eu tenho a gratidão. Hoje a gente está falando tanto em gratidão. Aí é que eu tenho gratidão. Porque gratidão é graça, não tem valor. João Adé Anjos disse que a gente não deve esperar nenhum sorriso. Tem uma pergunta aí sobre isso, sobre a ingratidão, não é? Se eu estou dizendo que alguém foi ingrato, olha, eu já fiz aquilo ali com segunda intenção. Porque a gratidão, ela nem espera nada, ela simplesmente é. né? Então, existem exercícios que ajudam. Enquanto a gente não tem essa condição de ir no dia, né? Parar para pensar nas coisas boas, a gente vai exercitando o cérebro. Ele vai começando a aprender a prestar atenção nas coisas boas. E um exercício muito simples é o diário da gratidão, realmente. É no final da noite, né? A exemplo aí da questão 919 do nosso querido Santo Agostinho, que traz o roteiro para a gente se melhorar. Esse diário é tão interessante quando você começa a fazer, pede assim, coloque três coisas para você agradecer, que você tenha gratidão durante o dia. No primeiro dia, nos primeiros dias, a gente passa meia hora e não consegue lembrar de algo bom que aconteceu. É impressionante. Agora, diz assim, coloca uma ruim, uma só, você lembra na hora. Então, com o exercício, com a insistência, todo dia fazendo isso, você vai treinando o seu cérebro para prestar atenção nas coisas boas. Então, o que é que está a acontecer? Depois de uns dias, naturalmente, na hora que acontece uma coisa boa, você já identifica, porque você já está começando a se acostumar, porque você vai ter que anotar mais tarde. E aí, com isso, a gente reverte, porque a psicologia positiva fala muito disso. A gente não sabe das coisas boas. Se a gente pergunta assim, qual a sua qualidade? Às vezes, a gente não sabe dizer qual a qualidade que tem com esse pensamento só no que é ruim, só no que é negativo. A psicologia positiva ajuda muito nesse sentido da gente prestar atenção no que a gente tem de bom, de potência, porque isso, a gente vai usar para justamente equilibrar as deficiências, o que a gente precisa desenvolver. Então, é exercício, é treino, é treino, é reflexão, é estudar, é conhecimento, é esforço. Nada sai do lugar sem esforço. Reconhece que o Espírito foi pelo esforço que ele faz para avaliar. Tudo que a gente conquistou foi com esforço, foi com algum esforço. O que a gente dá valor, o que é perene, houve um esforço nosso. Então, a gente vai trabalhar nesse intuito realmente de treinar o cérebro, o espírito que comanda o cérebro, a gente prestar atenção nas coisas boas, porque recebemos muito mais do que damos. Somos muito mais beneficiados, temos muitos motivos durante o dia para sermos gratos. Já acordamos, já tem um motivo, já acordamos. Alguém segurou minha sacola ali na esquina, alguém abriu a porta. Então, isso vai começando a mudar os sentimentos também dentro das pessoas. A gente está se irrigando desses sentimentos, tendo mais contatos com eles durante o dia. E aí, Marcelo, quer comentar? Estamos aqui à sua disposição, meu caro chefe. Olha, estávamos aqui pensando a respeito daquela, de um pensamento comum em muitas pessoas que estão assim fora da doutrina espírita, e que conhecem alguns espíritas e vêm com aquele pensamento que espírita não sofre. Não sei se vocês já ouviram isso, porque é comum, aí no Nordeste, aqui no Sudeste também. Não chora. Não chora, não sofre, entende tudo. Não é bem assim, não é? Na verdade, eu estava recordando aqui uma frase de Emmanuel numa lição do livro da Esperança, intitulada Ser Espírita, quando ele diz assim, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar. E a codificação de Allan Kardec é a construção do Evangelho levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Então, nós percebemos aí uma suavidade no trato com o Evangelho, no trato com as questões dos ensinos de Jesus. Nada que nos impacte, nada que nos violente, nada impositivo, porque, na verdade, se trata de uma absorção e de uma assimilação nossa paulatina com o auxílio vigoroso do nosso raciocínio, que é muito importante, para que esses ensinos realmente penetrem o nosso ser e a gente passe a confiar e viver por eles. Simplesmente saber deles, tê-los como verdade absoluta. Então, é por isso que o espírita que alcança esse nível de conhecimento que está ao alcance de qualquer pessoa, não só dos espíritas, mais é aquele que se entrega ao estudo, à reflexão, que se dispõe a certos sacrifícios pessoais, que tenta exercitar o ensino do Cristo com a prática do evangelho, porque, muitas vezes, a gente questiona até que ponto nós estamos sofrendo, mas nós perguntamos a nós mesmos, nós estamos sabendo ouvir as pessoas, nós estamos conseguindo discernir o certo do errado, nós aprendemos a ser mais pacientes, nós já sabemos realmente perdoar, nós nos doamos sem querer nada em troca, que seria o sentimento da ingratidão, a cobrança eterna em cima das pessoas por não terem nos agradecido os benefícios que nós oferecemos, como um companheiro colocou aí na taja aqui embaixo, então, o que acontece? Quando nos chegam esses ensinamentos ao coração, é lógico que o nosso ser passa a reagir de uma forma diferente, então, quando vem, por exemplo, uma notícia que houve a desencarnação de uma pessoa amada, nós vamos entender que chegou o momento dela, que ela cumpriu o plano reencarnatório que teve de retornar para uma outra vida, onde ela vai prosseguir, não é aquele desespero da pessoa que não sabe o que fazer porque alguém morreu, porque o espiritismo fala de vida futura, de plano espiritual, imortalidade da alma, possibilidade de reencontro com as pessoas que nós nos afinizamos, então, não tem sofrimento nesse caso mesmo, não, quando a gente já, não quer dizer que não haja tristeza, que não haja saudade, que não haja lágrimas, não é isso, não, não existem super-homens, falando no sentido genérico, o que existe é que o nosso senso de compreensão das coisas faz com que a gente se torne aquele vergalhão que você tenta dobrar e ele não quebra, porque ele já está fortalecido pelo conhecimento e pela fé, o que nós queremos dizer com tudo isso? que vale a pena realmente a gente aprender a doutrina espírita, os seus fundamentos e nos envolvermos cada vez mais, esse é o verdadeiro, a verdadeira defesa nossa contra a maioria das tribulações, aquelas vividas dentro de casa, com familiares, aquela no campo profissional, ou na escola, na rua, qualquer ambiente, nós tendo para nós essas convicções, nós vamos ter um nível de felicidade muito maior do que aqueles que vivem ainda revoltados e se sentindo incompreendidos pelos problemas que surgem em suas vidas. E aí, Norma, quer fechar esse bloco aí? Pois é, a sua pergunta, o seu questionamento nos remete à questão das sombras, Joana de Ângeles nos alerta muito com relação às nossas sombras psicológicas, a gente vai ver isso no livro Despertar do Espírito, a gente vai ver isso no livro Triunfo Pessoal e tantos outros, na verdade, a gente tem estudiosos do psiquismo como o Junto, trouxe muito bem essa questão das nossas subpersonalidades, então, essa questão de a gente inicialmente se identificar, ficar fascinado, a gente sabe que realmente existe um fascínio geral, com raríssimas exceções, se vem a mídia e lança algo desastroso, um assassinato cruel, sabe, uma notícia, assim, então, o mundo para, né, para assistir aquilo. Isso é tão, é tão fascinante, entre aspas, fascinante no sentido sombrio, que a gente sabe que a mídia vive muito disso, explora isso, de repente, um pai mata cruelmente uma filha, como a gente viu quando foi explorado há tanto tempo, o caso da Isabela Nordoni, e tantos outros casos, e por que a gente se sente atraído? Por que a gente fica fascinado, até para ouvir de novo aquilo que a gente já ouviu, e que é trágico, e que causa sofrimento, mas se a mesma mídia traz um fato, onde um grupo de voluntários vai socorrer os aflitos debaixo das martízes, isso não causa tanto impacto, porque a gente vem dos nossos atavismos, psíquicos, dos nossos processos ainda, digamos assim, ainda presos ao nosso cérebro reptiliano, aquela coisa ainda do instinto da agressividade, da sobrevivência, mais ligado ainda ao tempo que a gente passou pelo reino animal, então é como se a gente voltasse rapidinho acionar-se as memórias lá guardadas daquela fase, e que ainda a gente fica fascinado por as coisas destrutivas. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se encantando com aquilo que é bom, com aquilo que realmente assim, toca o nosso coração, então tem a ver com essa questão da maturidade psicológica, espiritual, que faz com que à medida que a gente da amadureza, a gente comece a perceber o que é a nossa sombra, aquilo até que a gente critica no outro, a gente vai e assiste uma coisa dessa, meu Deus, que absurdo, como é que um pai fez isso e tal, mas a gente está ali, né, tem outras coisas para poder se, a gente direcionar a nossa energia, mas isso ainda é como se aquilo remetesse ao nosso passado que está lá arquivado, sabe, como se aquela parte do nosso psiquismo que um dos chamou de subpersonalidade e que Joana traz muito bem também essas questões, tem uma subpersonalidade nossa lá que naquele momento faz casamento com isso e fica ligada à lei, né, à medida que a gente vai se percebendo e daí a importância do conhecimento até mesmo, a verdade nos libertará, o autoconhecimento que é o que vai nos levar à autotransformação, não adianta a gente conhecer só e não trazer isso para a nossa vivência, né, e é uma coisa que inclusive Kardec alerta na Gênese, né, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que os livros de acolhificação nos proporcionam, só tem sentido a gente conhecer, estudar, se isso servir para melhorar nossas vidas, senão, não adianta nada, o mundo, as trevas estão cheias de intelectuais, né, de cientistas aí, maquiavélicos, tanto no plano carnal como no plano desencarnado, né, utilizando dos instrumentos, digamos assim, dos seus recursos para a serviço da crueldade. Então, à medida que a gente vai entrando nesse caminho do autoconhecimento, no sentido de se perceber por que é que aquilo me tocou, por que é que aquilo me mobilizou algum sentimento, por que é que eu fiquei irritada, por que é que eu, sabe, emiti um comentário maldoso, por que é que eu fiquei fascinada, fiquei presa, por que é que aquilo me angustiou, me causou até, digamos assim, um certo desequilíbrio, que a depender do contexto pode causar tudo isso. Aí é o momento de eu utilizar aquela situação para fazer uma autoavaliação, sabe, o que é que isso está conectando com a parte do meu subconsciente, a partir do momento que eu vasculhe o meu dia-a-dia, vasculhe o meu cotidiano, não encontre nada que justifique, até uma coisa que eu sinta nojo, uma coisa que eu repudie, porque se aquilo não tivesse nada vem comigo, eu não ia sentir nada disso, eu ia entrar na compaixão, eu ia entrar na oração por aquela pessoa que cometeu aquela atrocidade, mas a partir do momento que eu vou nessas outras frequências que eu desço, então eu preciso utilizar ali como uma pista, ser um bom detetive espiritual, ser um bom detetive psicológico, se eu estar me sinalizando do algo, aí digamos assim, orar, meditar, mergulhar no processo terapêutico, ou seja, lá o que for para descobrir, aí tem um dos livros de Jona de Ansel, auto-descobrimento, eu preciso descobrir porque aquilo está mexendo comigo, porque eu estou fascinada por aquilo, para transcender, a partir do momento que eu trago para a consciência que eu percebo, começa aí a mudar uma frequência que leva a energia da auto-transformação. Que bacana. Mas aí, Marcelo, então quando a gente descobre que a vida não cessa, tudo muda de figura, não é? Veja o peso que causa nas pessoas os conceitos dogmáticos que transformam a vida após a morte do corpo físico em situações estanques e nós descobrimos através do espiritismo totalmente irreais situações que na verdade não acontecem. Graças à revelação espírita nós tivemos e temos um manancial enorme de relatos através de médiums extremamente confiáveis, dedicados, mostrando justamente esse panorama da vida, do dinamismo de tudo que prossegue após o túmulo, após a morte do corpo físico. Porque para as pessoas que não ainda chegaram a elas esse conhecimento, o eu é o corpo. É o corpo. O corpo faz parte do eu. O espírita consegue de certa forma colocar o corpo como sendo algo que o eu tem que tomar conta. Não faz parte dele, ele está um pouquinho separado, vai conviver com aquele corpo um tempo e depois vai ter que dar um tchau para ele. Quando o tchau é bem dado, o espírito vai para o campo espiritual bem mais desprendido, bem mais, vamos dizer assim, descompromissado com as coisas que deixou para trás, mas quando o apego é muito grande e o apelo vem aí no campo da vaidade humana, muitas vezes um apego muito forte do materialismo ao corpo físico, aí aumenta a questão do sofrimento. Então, realmente, isso que o espiritismo trouxe para nós, essa visão das possibilidades da vida espiritual, há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus encarnado, o Cristo encarnado, vou trazendo para nós essa informação de que a vida prossegue, de que há realmente várias alternativas para nós, isso nos dá uma perspectiva totalmente diferente diante de tribulações que possam parecer insolúveis, que não vai haver uma resolução de um determinado problema complexo que a gente esteja vivendo e que leva muitas pessoas na direção do suicídio, e quando nós temos essa perspectiva que eu vou reencontrar as pessoas que eu amo, que eu vou poder continuar trabalhando, que eu vou poder me expressar, quer dizer, isso para quando a pessoa dá valor ao trabalho, é uma coisa magnífica, é uma pessoa por exemplo que dedicou a vida dela à música e ela tem possibilidade de pensar que quando ela estiver desencarnada ela vai poder continuar se dedicando à música no campo espiritual, então são relatos espíritas que trazem para nós esses tesouros da vida que muitas vezes estão escondidos na maioria das pessoas, como nós dissemos, pelas pressões ideologias dogmáticas que fazem que as pessoas se vinculem meramente a um ritualismo religioso e não são estimuladas a raciocinarem por si mesmas, então sem dúvida nós entendemos que sim que o campo vasto que o espiritismo nos apresenta com a possibilidade pós-morte nos dá um alento muito grande, claro que também aumenta nossa responsabilidade porque esse campo espiritual não vai ser só coisas boas, vai depender daquilo que nós fizermos, é a plantação e a colheita, então isso vai inclusive nos ajudar a discernir melhor que estrada nós devemos tomar enquanto estamos encarnados aqui na terra, ou seja, o suicídio não nos livra das tribulações depois não, ao contrário, potencializa as mesmas, não é? Uma pessoa que vai fazer uma viagem para muito longe e não conhece o destino precisa estar sendo esperada no aeroporto e de repente ela antecipa a viagem e quando ela chega lá não tem ninguém esperando, não é? É, exatamente, exatamente. O Sócrates ele dizia assim, que nós somos viajores do tempo e a vida na terra é uma estação. Então, aproveitando esse seu exemplo aí da viagem, quando eu vou para um outro país, para outro lado do mundo, eu continuo sendo cristiana e tenho os meus gostos, tenho a minha personalidade, o eu sou continua, eu posso até ter um comportamento um pouco diferente em detrimento da cultura, dos hábitos locais, né? Então, o Dice Encarnar já está dizendo, eu apenas não estou na carne, né? Mas a vida prossegue. Agora, isso é tão interessante porque isso diz da nossa adesão e restrita às coisas materiais, né? O apego, o apego às coisas materiais, o apego às pessoas, o apego a um título, né? Porque eu sou doutor de alguma coisa e aí eu quero levar isso também. E aí a gente vê que é uma coisa tão antiga isso porque quando a gente vai lá pro quinto mandamento decálogo, né? Que é honrai vosso pai e vossa mãe, ele é o único que tem uma recompensa. Diz assim, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tá lá em Êxodo, né? Desde Êxodo. E eles achavam o seguinte, que aquilo ali era a continuidade da vida material, só que melhor, ia ser uma vida melhor. Ou então, se fosse em outro local, um lugar, olha, não era o estado de consciência, se fosse em outro local, era um local material também que eles iriam ganhar, né? Então, essa visão, até hoje, a gente não conseguiu tirar da gente, né? A gente fica focado nas coisas materiais, nas coisas que eu tenho, e quando a gente passa para o outro plano, a gente está apenas indo para um outro plano, para uma outra dimensão, mas o nosso ser carrega tudo, né? E lá também a gente trabalha, lá também a gente estuda, a gente avança respondendo uma pergunta que eu vi aqui, né? Tem um caso, inclusive, de uns religiosos que precisavam de apoio numa igreja, era um templo judaico, uma sinagoga, inclusive. Então, os espíritos amigos se apresentam para aqueles religiosos com as roupas de costume judaico, para causar afinidade. Olha que coisa interessante, né? A misericórdia e a caridade com esse grupo, para justamente não haver esse choque, vai minimizando, mas é porque nós somos meio crianças ainda, imaturos espiritualmente, né? Precisamos desenvolver. Tem um livro, chamado A Volta, que é de vários espíritos, é Chico Xavier, desculpa, que traz, e é uma, são cartas, né? E uma dessas cartas eu achei tão interessante, porque esse espírito, ele traz justamente o que aconteceu com ele depois que ele desencarnou. E aí, tem várias frases que você poderia dizer que ele estava encarnado. Ele diz assim, continue trabalhando quanto possível. Depois ele diz, meu tio igualmente já veio compartilhar conosco das atividades habituais. Olha, o tio dele tinha desencarnado e tinha sido convocado para um trabalho que ele estava desenvolvendo lá. Prossigo cooperando igualmente na sustentação das energias do papai Aurílio. O papai Aurílio dele estava encarnado. Olha só, ele trabalhando no plano espiritual e no físico. Ele estava amparando também o pai que ainda estava encarnado. Ele diz assim, no nosso regeneração era a colônia que ele estava. Considerado aqui o templo de paz e amor, igualmente prosseguimos colaborando para que todos os problemas e necessidades encontrem solução. Então, o espírito imortal continua em qualquer plano a consciência da gente. Isso é que nós somos. e não o que temos. Então, é uma mudança apenas de estado físico realmente, de passarmos para os desencarnados. Que interessante, hein, Cris? Olha só, tem uma questão aqui, Norma, que foi levantada em 2157 pelo Johnny Cruz. Eu queria que você respondesse para ele. Porque ele está perguntando exatamente o seguinte, se o fato de eu ter uma religião diferente, se eu tenho uma maneira de crer, se isso faz diferença, na hora que eu chego do outro lado, se eu tenho algum privilégio, se há um segmento religioso que monopoliza o acesso ao mundo melhor, está lá a pergunta dele. Como a visita à individualidade religiosa no Brasil? É uma ideia que pergunta interessante, Johnny, porque você me lembrou, sabe, transição planetária, quando foca naquele desencarno em massa provocado por aquele tsunami na Indonésia, onde mais de 350 mil pessoas morreram. O que foi que eu achei belo ali naquela passagem, naquele livro, entre tantas coisas, que para facilitar o socorro às vítimas do acidente geográfico, como se pode chamar, vinham espíritos na condição de padres, na condição de freiras, na condição de muçulmanos, na condição de evangélicos, para assistir e socorrer os desencarnados que estavam ali apavorados, aquela morte de repente assim, de supetão. E para facilitar, vejam como no mundo espiritual preocupa-se com a questão psicológica também. Você é católico, ser atendido por um padre, você é muçulmano, imagine, ah não, é um espírita, já que o espírita conhece sobre a vida futura, então teria que ser os espíritas para atender, não, inclusive, tem espíritos que quando desencarnam ficam mais confortáveis com a unidade de freiras, continuarem lá a sua atividade como padres, o que importa foi o que Jesus disse, não acumuleis os tesouros da terra porque se as traças corrorem, aquilo que a gente faz isso que vai implicar nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, na frequência energética do nosso corpo que era espiritual quando a gente chega lá do outro mundo, é isso que vai fazer com que a gente possa acessar as zonas espirituais, as faixas espirituais de acordo com a nossa frequência vibratória independente de religião. Por falar nisso, aqui para nós, a gente sabe que os mensageiros mostram isso, outros livros também mostram isso, o que tem de espíritas mesmo conhecendo a respeito da vida espiritual mas que não internalizou esse conhecimento, por isso a gente chama a atenção pela necessidade da gente vivenciar, não só intelectualizar, o que tem de espíritos na zona de desequilíbrio, na esfera espiritual, espíritos espíritas que tenham todo o conhecimento e, no entanto, não tinha vivência desses princípios. Tem outro exemplo também de um espírita renomado, palestrante, bastante atuante no movimento espírita e tal, mas aí ele dava palestras belíssimas e tinha lá uma senhorinha no campo que apenas assistia a palestra, não era nem aquela pessoa, digamos assim, que ajudasse dando os copinhos de água, que ajudasse na portaria, não, ela só ia lá assistir as palestras, aquela senhora bem lá no campinho. No dia, aquele palestrante renomado desencarna e desencarna nas condições aflitivas, não estava tão bem assim como ele esperava e quem vem assisti-lo, aquela humilde senhora que não tinha atividade nenhuma no centro, externa, apenas assistia as palestras e um dia ele fica curioso e pergunta para ela, mas irmão, o que a senhora fez? Porque eu, tão atuante, tão engajada no movimento, estou aqui nessa condição de sofrimento e a senhora ia nem dar muita importância, lá no seu cantinho, só vim assistir, eu lembro da senhora porque a senhora era a sigla, todas as doutrinárias, eu via que a senhora estava lá no cantinho, ela disse, eu só fiz o que o senhor mandava, repara, gente, eu só fiz o que o senhor mandava, né? Que legal, né? Às vezes a gente fala, intelectualiza, conhece, outro exemplo que eu acho interessante é o de Otília Gonçalves, né? No livro Além da Morte, né? Otília Gonçalves, ela foi diretora, gente, da Mansão do Caminho, trabalhando ali diretamente com o Divaldo Franco, foi diretora na parte da evangelização, quer dizer, tinha ali contato com a galera de Divaldo, com Joana, com Guizerra, com Viana de Cavalho, com tantos outros, né? Um dia ela tem um infarto e ela desencarna, conhecia? Imagina, convivendo ali com o Divaldo, foi diretora durante sete anos lá no São do Caminho, e aí ela desencarna repentinamente, tem um infarto, e na hora ele não aceita, ela fica apavorada, ela quer voltar para o corpo, ela até se deita, sabe? O espírito se deita lá no corpo, disse que o corpo está mais esticado, o corpo está esticado e que não encaixou bem, Tem até esse momento assim, cômico, no relato dela. Ela acompanha o féretro, angustiada, porque ela não queria morrer, não estava preparada. Irmã Lieve, que é a mentora dela, vem buscá-la. Ela não aceita, ela passa 14 dias no cemitério, vendo tudo lá, ela não sofre com a decomposição, no caso, a gente sabe que tem espíritos com suicídio, homicídio, que se desencarna em graves condições, pelo mal que fizeram, assim ou aos outros, eles às vezes sentem a dor da decomposição ou não conseguem se desligar dos esposos. Ela estava ali, ela não conseguiu sair, ela ficou vendo, mas não sentiu a dor física, mas ficou a angústia. Ela estava vendo o corpo se decompando, ela não poderia mais voltar, porque ela não queria desencarnar. Só depois de 14 dias, quando a reposição foi ao auge, que ela ora profundamente, faz essa reconexão lá, aí é que a irmã Lieve consegue recolhê-la e levá-la para uma colônia de refazimento. Então, veja, uma pessoa convivendo ali, noção do caminho, bastante atuante, mas não tinha ainda internalizado, vê como não é fácil isso. E outras vezes, tem pessoas que não são espíritas, não conhecem, às vezes não tem nem religião. Fala nisso, gente, uma vez eu fiz uma pesquisa, não sei se continua assim, que a caridade autêntica muitas vezes é praticada mais por aqueles que se dizem sem religião. Pesquisas mostrando isso, muitas vezes se engajam mais em cabalhos voluntários, naturalmente, quer dizer, aquilo já traz na essência. Então, você pode chegar no plano espiritual com o seu ter espírito leve pelo bem que você fez, mesmo você se dizendo agnóstico, mesmo você não adotando religião nenhuma, aí vem a história do samaritano, eu acho que é um exemplo que ilustra muito bem isso, e é que era rejeitado por aqueles, pelos doutores da lei e tudo mais, e de repente Jesus exemplifica ali como verdadeiro exemplo de amor e de caridade. Então, no plano espiritual que vai contar é a atitude do samaritano, sabe? Não é a atitude do sacerdote que passou e apenas abençoou, não é assim tudo, não, é a atitude daquele que realmente vivencia independente de religião. Isso é muito feliz, pessoal, pergunta. Muito bacana, interessante, Norma, que o Rogério Berlini, lá em 2211, escreveu que penso que não importa a crença, mas o comportamento. Isso, e amor é comportamento, gostei disso, porque amor não é só sentimento, é você demonstrar isso na ação, é comportamento, muito interessante isso. Você pode fazer um comentário? Por favor. no livro, no rumo do mundo de regeneração, quando Ismael está fazendo o discurso dele, e a gente liga muito com a Gênesis, com a nova geração, que as pessoas vão se unir por ideais, aqueles que vão desenvolver um amor pela natureza e vão defender, outros pelos animais, outros por aqueles que são doentes, e aí ele diz o seguinte, que onde estiver o bem, ali Deus estará. ponto final. É só isso a frase que ela diz. Então, realmente, não vai importar a fé que a gente escolheu, a crente, a crente. não, não, exatamente. É interessante que eu queria colocar uma questão que provavelmente vai ser uma das últimas, ou se não for a última, que a gente está chegando a uma conclusão que o fato de uma pessoa deixar o plano físico e se apresentar no mundo espiritual, na vida espiritual, não modifica a pessoa que estava vivendo no plano físico. Ela chega exatamente como ela era, simplesmente como se fosse uma pessoa que pratica mergulho submarino, está dentro do escafandro, fica lá algum tempo dentro daquela água, mas depois ele sai e abandona o escafandro, que seria o corpo físico, mais ou menos isso, né, Marcelo? O que você acha? Eu penso que Deus não nos violenta com uma realidade tão diferente que a gente não possa permanecer tal qual éramos. Mas é lógico que isso não vai acontecer de uma forma plena, porque, se não me engano, é o livro dos espíritos que fala que o espírito, quando adentra o campo espiritual, ele passa a ter outras preocupações. Então, muitas coisas que tinham valor para ele anteriormente, deixam de ter. Isso é lógico, depende da categoria evolutiva do espírito. Então, as entidades que pertencem a certas facções religiosas, elas vão poder continuar expressando exatamente aquilo que elas faziam. Eu vou contar um caso para vocês, se não me engano, ele está no meu livro, e o Enio Wendling pela vereda mediúnica. Um certo senhor foi visitar a nossa casa, a Fraternidade Espírita Irmão Glaxo, pelo campo espiritual. Mas, ele tinha uma crença muito forte no catolicismo, e era alguém ligado à casa, e para que os espíritos na nossa casa pudessem recebê-lo, eles plasmaram um ambiente de uma pequena capela, para ele poder se aproximar, cumprimentar as pessoas, conviver ali com quem ele teria que conviver, ou seja, a crença dele foi respeitada, ele não precisou se transformar em espírita, ele não precisou se descaracterizar, então, quando nós chegamos no campo espiritual, não vai ter aquela e, ó, esse negócio estava tudo errado, a nossa religião aqui que é a certa, se fosse assim, ia ser uma grande decepção, né, para todas as pessoas, então, nós julgamos que a misericórdia divina nos trata com essa, com esse cuidado, não é, para não nos violentar totalmente as nossas crenças, e nós, por nós mesmos, vamos ter de aprender aquilo que é o certo, aquilo que não está tão correto, porque, como fazer, por exemplo, com as pessoas que são ateus, né, ateias, como fazer com elas, quer dizer que elas vão chegar no campo espiritual, e aí, como é que vai acontecer, ó, agora vocês têm que acreditar que existe Deus aí, não é assim que funciona, elas vão permanecer perdidas lá, nesse âmbito, sem entender o que está acontecendo, sem realmente a gente compreender uma realidade espiritual, que elas não estavam preparadas fora da matéria, então, nós acabamos arcando com a herança de nós mesmos, ela tem que prosseguir, inclusive, isso vai fazer parte da lei de causa e efeito, né, os problemas, os crimes cometidos aqui, nada desaparece, aqueles crimes ocultos que nós cometemos, mesmo os menores, eles vão ser levados por nós e vão aparecer lá no campo espiritual, não vai ter como a gente esconder, não tem um escafandro que faça que a gente suma, né, as nossas responsabilidades. Eu queria mexer com a Cris, Marcelo, para dizer o seguinte, olha, então, isso significa dizer que uma pessoa que chega ao mundo espiritual, ela vai chegar exatamente da maneira como ela aqui se comportou, né, a gente sabe que tem alguns que nem percebem que saíram do corpo físico, continuam sem entender porque que ninguém está dando mais atenção, que parece que estão falando sozinha, né, o que será que está acontecendo comigo porque agora ninguém fala comigo mais, né, e ela não percebe nem mesmo que abandonou a clausura ao corpo físico, né, Cris? É, nem só a doutrina espírita ajuda tanto, né, porque o conhecimento vai fazer com que você perceba a situação mais rapidamente, a gente sabe, mas sabemos também que nesse momento que a gente disse que é o momento do juízo final, né, por isso que a gente tem um receio, quando vai chegando a gente sente, né, o momento da desencarnação, é o momento que a gente, mesmo aqueles que não acreditam na vida após a morte, que a grande maioria acreditam em transcender, né, um espírito independente de que situação, você vai ficar esperando o dia, do dia, do dia final, mas a grande maioria compreende isso, a vida espiritual, então fica ali naquela expectativa justamente porque sabe que vem algo, né, então é a consciência, porque as leis de Deus, conforme a questão 621, está em nossas consciências de todos, não diz do espírita, do católico, de todos, né, quando Jesus disse assim para os discípulos, para irem prioritariamente aos filhos desgarrados de Israel, ele estava querendo dizer o quê? Que ali era o mais urgente, vai primeiro àqueles, mas ele diz antes, ele não diz vai só aos filhos desgarrados de Israel, antes aos filhos desgarrados de Israel, porque eles tinham esse compromisso, era o que tinha um entendimento maior, que eles tinham traído o monoteísmo, né, os hebreus, então era um terreno fértil, ia ser mais rápido, né, a construção, ali o início da construção do reino de Deus, mas ele não diz não vai aos gentios, não vai aos samaritãos, vai primeiro aos filhos desgarrados de Israel, porque o amor é um código que está no coração de todos, está no nosso DNA, viemos da mesma fonte, viemos de Deus, né, temos o DNA de Deus, temos o amor, é isso que importa, então é isso que vai fazer com que a gente, quanto mais praticar o bem, estiver alinhado com isso, independente do rótulo, que a gente passe por essa situação o mais fácil possível, na proporção que estamos desligados das coisas materiais, das paixões, dos visos, dos apegos, como a gente falou, então isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a fé, com profissão, com nada, tem a ver realmente com a regra do bem proceder, como está lá na questão, esqueci o número agora, o que é moral, é a regra do bem proceder, não é nem bem um proceder, porque proceder que a gente se comporta de maneira qualquer, mas a regra é a lei, então se você está naquela lei, independente de que nome ela esteja, você simplesmente está desprendido das coisas materiais, você não está ali sentindo falta, não está preocupado com as coisas materiais, então é óbvio que o desenlace e o deixar a vestimenta não vai, não é, vai ser algo natural, o espírito simplesmente prossegue, segue em frente. A vida continua, não é Cris? É verdade, então, meus amigos queridos, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão, né, estamos vendo aqui ao final a presença da Regina Correia, do Doutro, né, da Vanessa Freire, da Maria Amélia de Almeida, nossa, quanta gente boa participando conosco, esperamos que tenha sido interessante a todos os amigos que puderam nos assistir, e aqueles que venham a nos assistir, né. Música 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 Música